Vai inclinado Inclina Ele vai morrer, esse vai morrer Ai meu Deus Caralho, mané Vai ter que ir sem proteção, no braço e na perna Ai, veio Bruno, ele saiu com a botana Bruno, ele saiu com a botana Ele saiu com a botana Tá vendo aquela raiz ali? Ele saiu com a botana Daí, daquilo da pedra? Aham Caralho 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 Caralho